E como tem EAD na pista, pessoal, eu tô olhando unicamente para a frente daí, então eu tô confiando em vocês olharem para os flores. Beleza. Aham, tô ligado. Pô, cara, você já jogou em sanguinho? Nossa, cara, eu não tenho noção. Essas estradinhas assim, é mato de um lado e do outro. A plantação de papoulo, um monte de muros de pedra e o terreno, né, a estrada não é igual a essa, assim, lisinha e tal, bonitinho. É quase igual aquela outra trilhazinha ali que a gente tava passando pela destelação. Tá bom, pra você ver que eu tô suspeito. Vamos lá. Vou pegar um ponto alto aqui, no oeste, hein. Resolve, trângula, ah não, é coelho. Não copiei a última. E nada. E EAD. E EAD na frente do veículo, tenente, o capitão. Positivo, visual. Vamos fazer a aproximação pra plantar explosivo. Montei perímetro. Positivo, pode assumir uma posição mais alta aqui na lateral da estrada? Positivo. O operador que tá aí ao norte, se puder subir mais e pegar uma posição um pouco mais, um visual mais distante lá, na parte mais alta, possivelmente, pra poder ver se tem algum inimigo pra se aproximar. Eu tô aqui no plano aí. Paturei a bomba aqui e tô retornando pro veículo. Contato à frente. Até então, somente um contato aguardo, seguro. Sem visual. Na estrada. Visual. Da cabeça, perdi visual. Vamos bater. Vamos agarrar. Estranho, eu não escutei o disparo. Vamos dar para o veículo. Estranho. 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 Celular. Estranho. Hoje. Show. Boa tarde, você que está no comando Sim Estamos fazendo uma ronda aqui, rotineira Positivo Achamos esse explosivo aqui, a gente Nós fomos da cavalaria Não sabemos como A gente usar um explosivo aí Vocês conseguem nos ajudar Positivo Iremos manter o perímetro Para os senhores Desfazendo uma bomba aqui, pessoal Os caras estão pedindo ajuda para atirar A câmera, tudo certo, não pode seguir Ô, capitão Oi Não seria legal perguntar ele se ele sabe alguma informação De algum lugar que a gente Assim, alguma posição que a gente pode estar passando mais segura Ou coisa do tipo Eles informaram que o caminho A frente está limpo Então é só a gente seguir Pode marcar novamente no veículo Vamos seguir Tenente Fala Nente não, capitão Capitão Eu não confio nem na minha sombra É o quê? Eu não confio nem na minha sombra Tá certo Ah, tem que manter A gente não pode confiar, né, cara? Tem que manter o olho Tem um negócio aqui Tem que iniciar um off-road à esquerda, hein? Ah WP2 está Sul-Oeste aqui Boas dias, gente Passando pela ponte O cara está muito verde Contato à direita O Oeste Contato abatido Era um anti-tanque Sem visual de outros contatos Vamos escondido aqui, Tiago Aparentemente um homem-bomba também Positivo, caça a ponte então Tô dando a cobertura Positivo Vamos lá Vamos lá Neste aqui, Tiago Vamos lá Não, não, não. Ah, isso aqui é Bistanar, eu já conheço. Tranquilo. Aqui é um bom ponto para a emboscada. Subiu a frente. Não copiei. Subiu a frente. Subiu devagar, tchau. Você viu uma boba batida pessoal. O outro veio. Muito bem. O cara tinha um jeito caipira americano, né mano? Vejam a Faganistão, né? Tchau. 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 Tá limpo. Tô batendo os afiagões aqui na Nordeste. Aí vamos ignorar porque parece que não nos percebeu. Tudo bem aí? Positivo. Vamos ignorar o disparo e não seguir para o nosso P.O. 02. A gente vai seguir pela negativa do Morro até lá. Vamos lá. Vale, vamos lá, campeão. Pelo entrado. Pelo dentro. É o que eu tô considerando. Eu acho que a gente já vai se disputar. Eu aposto que eles afegando com outros ouvidos é formado. Mas eles sabem que uma hora ou outra os americanos iam chegar para salvar lá os aliados. Então aqui vocês ken-lígan à Grã B.A. Quando alguns daqui... ...a gente irá no nosso tempo, nós bloqueámos lá assim! E irá no nosso preval virtual conhecer, né? Quando três agora? Quando devemos escrever um certo limite depois. Estou aqui dentro, aguarda aí, moço Estou aqui em cima do lado, velho Mais tarde, por onde está indo? Pode, Chico Tem helicóptero Para aqui Paramos aqui, moço Ele falta o dia leste Pega a proteção nas cadras aí Não me expõe no sentido leste Eu vi 24 Aparentemente da força da FF não É agrupando os veículos Isso daqui é HR? Aparentemente ok É agrupando É agrupando É agrupando É agrupando Um salto é um acento. Guerra do Golf teve a 10 e a nova mesa do Iraque teve a 10 e teve a 11 e a tira em lorando americana. Pode ir larcar, não tem nada de internet. Vou colocar o desembarque aqui para a gente fazer a observação. Vou colocar o desembarque. Beleza, comigo, Fernandes, Campelo, Thiago, Gênero, é. Montão aí, dias, Fierry. É preciso nem com dias, cara, Adriano. Mantenha o local. Visório do veículo. Veículo a Nordeste, hein. Parece que é um Ram V aberto, eu não consegui ver. Positivo, um Ram V aberto. Somente o piloto, o motorista. Se aproximando do matão aí, Matão. Posição de fogo, posição de fogo. O matão vai ficar atento. Todo mundo no visual? Mentira. Um negócio de fogo. Entende visual. do detalhe? É. Meu cara, tudo mais é bom. Não Gabi também é com isso. Foi demais, até morrer. Foi demais. Não vamos. Se não tava, agora morreu. Vamos manter a observação. Quem tá disparando? Desabilitando o veículo. Quem tá disparando? Cara, que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Onde eu vou passar? Eles vão me chamar aqui pra aproximação. 40 graus. 40 graus. 140 graus. . 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 Tem um visão, tem um visão do cara Aqui é 72 graus Fala no rádio Tem um visão aqui do Tango que está com uma nova comida na gente É 72 graus Mas não acredito que seja ele Fala no rádio Rápido pessoal Espera a gente pega a Norte que se não vou ficar exposto É Sul, em tiro de Sul perto Fala que a gente pela esquerda vai montar Beleza, a gente vai sair para o Norte Embarca lá com os veículos Sul do monte de retaguarda aqui Tiro batendo no meu veículo Aqui também O Cosme me matou Aqui Sente baixo O poder do Tango Adrian, estou ok? Ok Estão ok? Embarca na galinha. Embarca aqui em verde. Verde embarcado. Embarca na branca. Estou pro fogo, estou aguardando. Estou em fogo, está aguardando. Estou voando, está aguardando. Em relação ao nosso caminho. Malam, vamos lá. Estou aguardando. É a gente vai aguardar. Estou aguardando. Estou aguardando. Estou aguardando. Estou aguardando. Fica atento aí que tem muita pedra no caminho. Fernando, fica atento até aquela torre lá no nordeste. Olha o meu que desbarca. Vou dar observação aqui nesse QTH. Puxa de água. Canal 03. Calma que eu durou 4 e não montou uma tem. Peraí, ó, você vai observar isso aí primeiro. Tá, pode seguir. Vai. 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 Vou agir de passe de construção aí. Pena, esse campeão eu matei. Beleza, uma briga da casa. Deu uma observação desse QTH frente A gente vai te seguir dentro O QTH vai ser o nosso objetivo lá Acho que deu pra gente seguir tranquilamente Como eu tinha pensado De norte pra sul Pra invadir lá Kar Parecia um bom vetor de aproximação lá Beleza, vamos voltar chá Vamos voltar pro veículo Vai pra nós pro veículo Bora Tá nisso Tá nisso Tá nisso Tá nisso Vamos lá, vamos ficar já galo Vai que... Vai que... Pouffe... 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 Espartou ali, é bastante espartou ali Nossa Ainda bem que eu falei Vou dar copiado aqui Puta fodeu Nossa Tácio com a frente Pega proteção Pega proteção Qual direção? Sou 10 Veículo em Pega Nas pedras? Negativo Tá aqui a sudeste Na estrada Cadê você? doce . . . . . . . Você atira tudo bem? Vamos aguentar isso aqui? Top 10 Tira um rush pôr minhas cara. Eu sou algum centímetro aqui. Sou 10. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deu tamo já. E aí Alguém tem confirmação se caiu ou não? As granadeiras? O cara ta devolando A granadeira ta indo atrás, ta indo depois do meio E aí Cessa fogo, pode abrir fogo Abatido, abatido O que desceu da granadeira ta abatido Caraca, esse maldito não morre nunca? Beleza senhores, vamos embarcar Um veiculo já era Positivo, um veiculo já era O medevac ta ok Beleza Positivo Vem movendo com o veiculo na retaguarda do senhor Confira Positivo Passo pro lado esquerdo, nosso lado vem Carregando Veiculo danificado sob fogo Preto do lado esquerdo Estou do lado esquerdo Mais ou menos 1.5 Em seguida Tem um veiculo Positivo Tem um veiculo Desceu Vem movendo com o voo Tentão Veiculo Vai, vai, vai. Tá ferido. É igual. Tá agrupado. Tá agrupado. Dropei, dropei. Médico! Seguindo. A fumaça ali é preta. Foi nós que tacamos essa fumaça branca a leste, a sudeste? Já apliquei vantagem, morfina e verificou tudo. Ó, pessoal do nosso veículo aí, tenta catar o máximo de munição possível aí. Segura na posição, Fernandes, segura. Não, tô ferrado o munição já. Perfeito, matei, Fernandes. Tô testando com o coração batendo. Tô testando com o coração batendo. Ó, o coração... Ah, olha o meu pulso aí que o coração tava... Tava tendo forte. Beleza. Campego e Fernandes, vai lá no veículo verificar a munição. Dispara. Por agora, não. Veículo Sudeste Não sei se é inimigo Eu não vi, mas não conseguiu também identificar A gente já viu Ele abre Vá lá, Fernandes e Campelo, verifica a munição Não, na verdade não tem mais munição no veículo Então se aproxima o capitão Thiago, pega mais um AT no veículo lá, pra caso seja necessário Você é sério? Não, não é? Não, não sei lá Fernandes, cadê tu? Tô aproximando o veículo aqui Um inimigo Veículo no inimigo? Aonde? Você falou a Sudeste Não, negativo Não é pra ir buscar munição no veículo Não Era no nosso veículo aqui Regrumavelmente O inimigo Ele teve um valor Parou lá em cima do monte Onde é que tava a tática? Foi a missão de conversar o nosso veículo? Não, né? Era muita roda Praticamente que foi as duas rodas, capitão Não se aproxima lá do Zafegão, o Zafegão nasce um aliado, colou não é comigo aí. Não se aproxima lá do Zafegão. Não se aproxima lá do Zafegão, o Zafegão nasce um aliado, o Zafegão nasce um aliado, o Zafegão nasce um aliado. O Zafegão nasce um aliado, o Zafegão nasce um aliado, o Zafegão nasce um aliado. O disparo parece que tá vindo aqui é do sudeste, né? Positivo, traçante do sudeste. Positivo comigo, vamos invadir esse QTH aqui. Vai ver munição aqui com aliado. Médico, aliado aqui tá ferido. Positivo, aproximar. Pessoal, verifica a munição aí de uma vez. O carro tá vazio, pessoal. O carro tá vazio, pessoal. Tenente, será que ele não tem informação sobre a queda? Aliado tá ouvindo aí? Tem alguma informação sobre algum veículo abatido e caído? Tem um visual, Tenente. Do que? Da aeronave abatida aqui a sudeste. Beleza, amigo. Obrigado pela informação. Quantos graus? 140. Na fumaça. Positivo. Positivo, amigo. Aonde? Quantos graus? Tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Porra, show de bola, velho. Ah não, segura. Ainda não viu a gente. Não. Pessoal, seguindo em linha, sentido sul deste. A gente tem um visual do nosso objetivo. Vamos seguir pra lá. Tá possível o inimigo aproximando aí. O que? Da onde? Da 12 da nossa linha. É, eu sei. Da aqui pra frente é com a classe total. Atenção total, vamo lá. Seguindo. Ele tá aqui já... Tem um contato a sul também. Lá lá em cima. Vamos aproveitar o poder de fogo aí, vamos seguir. Seguindo. Seguindo pra algum ponto de cobertura. Alguma pedra, alguma coisa assim. Quero esse ponto alto aqui, Alex. Atingi ele. O médico atingi ele. Pega a proteção. A gente tem contato a sul, hein. Cuidado. Observa a sul, Fernandes. Observa a sul. Roda a sul, cima do monte. Carregando. Qual a situação aí, Thiago? Ok? Até o momento sim. Não tem o visório do tango não. Mantão tá ok? Mantão ok, com dor mais operacional. Positivo. Ferimento na perna sem conseguir avanço rápido. Quantos anos aí de se curar? Negativo. Ferimento grave na perna, fiz tratamento, porém sem operacionalidade. Tem um infantis se movendo lá no... Tô chegando na Itaguarda. Positivo. Tem um infantis se movendo lá no... Atrás da nave. Papel ok? Tô... Papel ok. Qual a posição atual de vocês? Tô tocado aqui, a frente... Tô tirando na minha reta aqui já. Retorna, retorna. Fica junto com a gente. Contato em cima do morro. Nas pedras. Contato a batida. Quer que eu suba ou morro com o Adriano pra fazer essa tiragem? Negativo. Tu não consegue andar? Positivo. Andar eu consigo, só não acelerar do senhor. Ah, justamente. Positivo. Não tá operacional. Contato a sudeste, no meio da vegetação. Não tem nada. Vou jogar uma granada aqui em cima do senhor, despeda. Vamo ver mais a frente, pessoal. Vamo ver, vamo ver. Solta a nemo frente. Do monte, não encontro sim. Que eu vi um cara lá só. Vai mais a frente, já tá vendo um tiro pra cá. Avança mais a frente, pessoal. Vamo... 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 Aguardar. Segurar a posição até o... Montan não conseguir reagrupar com a gente. Tem um atirador, hein? A montanha sul tá limpa? Aparentemente sim. Peraí, nossa parte tá muito não, eu acho. Oi. Não se afasta muito não. Eu sei, eu tô vendo você no visual. Esse disparo inimigo, o Han VF ganja era. Positivo. Fica mais próximo então, que eu tô sem visual de você, cara. Se tu cair, fodeu. Tô à sua direita. Positivo. Tudo aqui aí, Thiago? Tem um momento sim. Tem visual do tango. Conseguindo reagrupar muito? Rápido. Post... Aproximando... Tem algum atirador atirando aqui em mim, parece. Greda, não para. Quer smoke, Thiago? Eu tenho aqui, eu acho. Mantém aqui, Adriano. Vamos avançar o campeão. Vou atacar um pouco a frente aqui pra poder avançar. Um... Um... Meio perto de mim agora. Tá. Aleixo, hein? É afegão em, a oeste ali eu acredito que seja afegão Positivo, foi fogo amigo, eu que disparei nele Positivo Algum contato a leste em pessoal, uma Shinigania Fernandes chega cobrindo o sudeste Tiago, ok? Ok Acima da montanha, o sudeste, lá em baixo Tem muita visão, a sua vista sobe traçante Tem muita visão, a sua vista sobe Positivo Adriano, mantenha a cobertura do 1-1 Positivo Avança mais Pegar um pouco negativo aqui da C Segura ai, Thiago e Fernandes Thiago e Campello Não, Thiago e Campello não, Fernandes e Campello Olha, cuidado com a linha da frigão aqui no meio da patroa de novo assim Vou atacar um smoke aqui na frente Qual o vetor do atirador? Adriano ok? Creio ai Creio ai que seja o sudoeste Positivo Positivo, tem tiro batendo próximo da minha posição aqui Visual do atirador azul Atirador azul Descari meu local É, em cima de uma casa de dois andares Lá naquela pedra bem a sua mesmo Lá naquela pedra bem a sua mesmo Lá naquela pedra bem a sua mesmo Lá naquela pedra bem a sua Cargo, Edu Não tenho um visual Tão ok A gente se encontra mais aqui ao edge Da sua posição É sério, tô deitado aqui Granada Adriano, tá ok? Positivo O inimigo tá próximo aqui à frente, hein? Oi? Avança em linha, vai! Tô, mas tô indo na perante, pode seguir. Dois contatos, dois contatos! Tô carregando! Tô carregando! Tô carregando! Tô carregando! Tiago, faz o atendimento do capitão, que você é um médico operante! Tô recuando! Tô carregando! Taca a fumaça aqui ao oeste! a cabeça e um negócio de onde vou aplicar o peck em bandas verificou meu pulso aí ah não tem morfina velho, joga morfina aí, pô eu tô em dor? tô com dor? é melhor não né, é melhor deixar quieto se cair deixa quieto então vamos avançar disparo de leste e de norte aparentemente segura a posição de escaneia, escaneia em volta, nova sarong o atirador tá na mesma posição ainda, sul parece que tem disparo de norte medeiro tem disparo do sudeste, traçante parece não, não acho melhor em recuar porque tem que ter que evacuar assim cara, eu vou atrasar muito o pelotão mas aí tá esse carro sozinho não pode tá sozinho vou avançar pra vocês 130 pessoal, rápido que é o maluco que tá parado ali? fazer verificação rápida na aeronave busca sobrevivência busca sobrevivência, se não tiver nada a gente detonar em vasos a norte ou a sul mandei perímetro a norte, a norte parece ter contato norte ou sul norte ou sul parece que tem alguém aqui vivo ainda não, 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 tá batido não, não, tá batido deixa eu ver se ele tá bem pg e pg down tem alguma coisa errada não dá pra curar ele né tenta fazer cpr tenta fazer cpr qual é a situação aí? 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 qual é a situação? qual foi aí, Tiago? campeão, faz o perímetro aí Fazendo SBV Checa a pressão e o puxo dele pra mim A gente vai manter aqui ou vai sair daqui? A gente vai evadir, fica calmo Ele tá respondendo? Não tá, né? A gente fica calmo, você morre, capitão Tô verificando o corpo dos americanos aqui pra buscar munição Isso é um padre? A gente parece um cientista No movimento dele, parece que tem uma cruz no peito Então ele era um padre do doutor, cientista Abatido O cara acordou ali Acordou Acordou Segura no espaço O cientista acordou aqui Tem mais um pra... Nessa questão de médico? Tem, tem um combatente aqui Tem um combatente aqui E o cara caiu, morreu Tá tomando vegetação ali na fumaça E o cara caiu, morreu Tô sem precisar Tô sem precisar O disparo vai ter muito próximo de mim aqui Tô sem trabalhar Bom sininho Tô sem posição Abre aqui para a direita, para estar flanqueando a gente. Abre aqui para a direita, para estar flanqueando a gente. Abre aqui para a direita, para estar flanqueando a gente. Abre aqui para a direita, para estar flanqueando a gente. Abre aqui para a direita, para estar flanqueando a gente. Abre aqui para a direita, para estar flanqueando a gente. Abre aqui para a direita, para estar flanqueando a gente. Abre aqui para a direita, para estar flanqueando a gente. Abre aqui para a direita, para estar flanqueando a gente. Abre aqui para a direita, para estar flanqueando a gente. Abre aqui para a direita, para estar flanqueando a gente. Abre aqui para a direita, para estar flanqueando a gente. Abre aqui para a direita, para estar flanqueando a gente. Abre aqui para a direita, para estar flanqueando a gente. Faz o tratamento básico ai Se for Velocity Wound, taca o Packet Bandage, que resolve O result montar ta leste Continua movendo, montou? Alguém tem munição ai? Poste, eu tenho Também tem Visual de múltiplos contatos a leste e um ponto ver com o ponto cinquenta se aproximar Fernandes, agrupa comigo Apoio aqui, pessoal Campello Opa, Campello aqui, eu não consigo mais agrupar com velocidade ai Beleza, eu mantei deitado, mantei deitado Perdi o visual do contato Perdi o visual do contato Também, não tenho visual aqui Ele ta extremo leste aqui no meio das arvores Adriano ta caido Adriano ta caido Fernandes caido também Tem dois operadores caídos Não, não, não Retornar Fernandes boa Mas não precisa não Não precisa não Ta não, ta tranquilo Tudo de boa Agora eu gosto de trelo Segura, segura Continua a cobertura ai Recua, a tenente caiu Recua, a tenente caiu Acorda ai, acorda ai Recua, a tenente Capitão, porra Recua, Capitão Ta em 97 agora Capitão, a gente vai morrer aqui, Capitão Vou mandar a tela Consegue recuar Adriano, não consegue recuar Recua, tu recua Não consigo Reconsego Reconsego, AD Fica com medo, fica com medo Daí tu ai Tiago, eu preciso de outro médico aqui Capitão, ta bem aí, Capitão É, fãs tipo, to aqui É, eu não coloco os caras que eu da apoio Mas não consigo, eu não coloco rápido aqui Da apoio lá, cara Aplica torno efeito na tua perna aí Capitão No braço No braço No braço Beleza, vou Apoio Checa o Adriano, checa o Adriano Checa o Adriano Eu to bem, eu to bem Eu to bem, eu to bem To bem, to bem Não, pera aí Eu tenho que checar tua pressão arterial Eu já vi Perdeu muito sangue É, eu perdi sangue, mas... Não, perdeu muito sangue Tua pressão tá baixando É, eu perdi muito sangue Vou aplicar soro Segura Meu ferimento aberto Tá recebendo soro Segura O Dias, dá apoio ali na... Adriano, caralho Porra Dá apoio dos caras ali na frente Ele tá vindo direto... Na tomata Tua bem, aguarde Aérea para Sils Aérea para Sils Sils, EQP Sils, na chuva, dá pra segurar a aérea Aqui é hot zone Necessito de... De um embarque imediato quando eu pousar Positivo Positivo Eu acabei sendo demarcado com a fumaça Copiou? Copiado Estou sendo vejado Só joga a fumaça Joga a fumaça só Tá ok Faz o... Desembarque O embarque Anoragem da nossa posição Aérea É... Faz 015 045 Copiou? Negativo Embarque vai ter que ser imediato O quê? Positivo, vamo lá, pessoal Vamo lá, vamo lá Rápido, só rápido, rápido Barque Barque, barque, barque Barque, barque Barque liberado Temos alguns períodos Passados E o mundo é refor Sem munição Sem munição Sem munição Tô seco Não dá, não dá Não dá pra pousar aí Não dá pra pousar aí Meu rotor já tá... Pro norte, pessoal Pro norte, pro norte Eu dei munição pra M4 Se alguém precisar do carro Vai, vai Vai, vai 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 Mayday 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 É, ele vai cair Mayday 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 Tenente. Tenente não, capitão. Capitão. A gente conta pra você. Foi um prazer servir o senhor, capitão. Contato sul, contato sul, contato sul, contato sul. Contato da batida, sai. Tem que roubar alguma arma inimiga que eu tô seco, que não tem nem pistola nem MG. O encontro parece que tá retornando, hein? Aérea, tá na chuta? Positivo, positivo, muito danificado. Condições de pousar? Copio, Fernandes. Não, copiei nada. Positivo, vou tentar essa vez. Ah, eu tô acompanhando. Pessoal, a gente tá na sua frente, eu ia pegar aqui. Aérea. Vamos lá, pessoal. Rápido, dá para o helicóptero. A gente tá com um custo de helicóptero. Severamente, helicóptero. Jogamos o sol, jogamos o sol. Supressão, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fernandes, ok? Oxi, Fernandes, comigo. Vou fazer uma verdura minha aqui. Só, é por trás do aeronave. Vamos lá, um miralve. Pode entrar eu já que estou aqui dentro da aeronave. Positivo, estou procurando a pessoal lá. É a entrada da pessoal também. Aérea não pode ficar mais do que entrar. Segura aérea, segura aérea. Segura aérea. Tenta embarcar logo aí, Fernand, vai, 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 Adriana, embarca também Vou ter que subir, vou ter que subir, eu tenho que tocar as minhas duas Segura, segura, segura Toca as minhas duas A gente tá abrindo fogo, a gente tá abrindo fogo, a gente tá abrindo fogo Mantou o embarcado Ué Fernandes, embarcou Fernandes, embarcou Ih, o Sarah caiu Fernandes Aguenta aí, tô chegando, aguenta aí A chineira foi abatida, hein Foi abatida, como é que se não? Todos ok, desembarquem rápido aí pessoal, tem alguém dentro do veículo? Checa aí se tem alguém inconsciente no veículo Thiago tá vindo Tá ferido, tá ferido Tô ativo, Tenente, aproxima de mim aqui Sem condição, ferimento na perna Tô chegando, senhor Helicóptero, tá bem, Helicóptero, tem ninguém dentro Munição aqui dentro do helicóptero, hein Traga, pega Vou transferir um soro aqui Pega smoke também pessoal, pega smoke, pega granada, pega tudo que tiver aí Tenente, vou verificar esse veículo aqui, hein Se ele ainda tá... Operando Beleza, alguém mais precisa de munição Eu vou pegar esse empatro daqui Boa lá Thiago, tô na cobertura 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 Boa lá Thiago Boa aí tô no veículo Boa aí tô no veículo Roda ruim mas tá.. tá andando ainda Mas o veículo vai dar apoio Da carregar os feridos dá pra carregar Boa aí Tô boto os feridos aí dentro que a gente vai embora andando quem consegue Então embarca aí, o campeão... Leva os feridos até o veículo Medevac que está ativo ainda, provavelmente, e cura 100%. O capitão vai destruir a aeronave? Não, essa daí... Medevac, você vai ter que pegar o drive aí. Thiago, você vai ter que ficar com os caras. Tá ferido? Entra aí, Medevac. Vai ver a gente só. Você sabe que está na outra escolha. Ah, tá tudo bem, também. O capitão tem mais um guerreiro aqui ferido. Não está nem aguentando andar. Quem? Tem um soldado aproximando o veículo aí agora. Esse daí é a watch, não dá pra gente por ele não. Fala aí. Quem está bem aqui? Thiago. Curso de engenharia e aeronave. Mas quem? Sim. O que é que está acontecendo aí então? Mantei o perímetro da aeronave, mantei o gunner do veículo aí. Positivo, estou no gunner, manto lá. Positivo, estou no gunner, manto lá. Positivo. Visual de contato. Ah, eu estou tendo visual a noroeste aqui. Não tenho confirmação do que é não. Vou alvejar em. Desenvolvemos o gunner do veículo. Sudeste, contato. Pessoal, quem puder pega a gana e o helicóptero aí. Estou ferido. O contato da Sudeste foi abatido? Tô ferido Sei, não sei, eu não sei Não fui, aparente a mexer Tô estando o Sudeste Próximo do que, pessoal? Tô sem visual Próximo do 2 pedras estando o Sudeste Sai de aeronave, sai de aeronave Ficando direita panha Sai de aeronave Pra o cara poder reparar outros daí Peguei o piloto Bora, bora, bora Montona, esse barco é montona É, propaguei estar em direita Peguei o piloto Tiago, o campeu, sei lá, retropa aí Tiago, o campeu, sei lá, retropa aí Tiago, o campeu, sei lá, não é aeronave Sobe o fogo, sobe o fogo Campeu, o campeu, sei lá, não é aeronave Tiago, ok Tiago, ok? Ok Segurei com a água Ok Pois, segundo dia Ok Tchau, estarei, estarei, estarei Tchau, tá ferido hein, pequeno dor Positivo, tá segura aí, tá tranquilo, bota a propagem Positivo Positivo Positivo, tá ferido hein, vou fazer um tratamento aqui Positivo Positivo Positivo